Boa tarde a todos, vamos dar início à última sessão destas comemorações dedicadas à Semana Internacional dos Arquivos 2024, organizadas pela Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, Arquivo Nacional da Torre do Tomo. Lembramos que estas sessões estão a ser gravadas. Teremos agora a intervenção de Paulo Tormeceiro, Chefe de Divisão de Comunicação e Acesso. É também responsável pelo Serviço de Referência, Depósito e Sala de Leitura do Arquivo Nacional da Torre do Tomo. Trabalha no Arquivo Nacional desde 1989. Paulo, quando quiseres. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui perante vós. A grande parte de vocês são colegas, principalmente um cumprimento especial aos colegas dos arquivos distritais. Eu vou incidir a minha comunicação sobre o serviço de referência, que é o serviço que está integrado na Divisão de Comunicação e Acesso, à semelhança da sala de leitura e dos depósitos. É uma área que, no meu entendimento, tem sido pouco explorada ao nosso nível dos arquivos, e penso que principalmente os colegas dos arquivos distritais poderão dar a vossa chega e poderão dar também conta do desenvolvimento que tem ocorrido, principalmente nas últimas três décadas. Na minha reflexão, porque é isso que se trata, numa reflexão sobre o serviço de referência, centrado em grande parte aqui no Arquivo Nacional, vai ser uma reflexão sobre o serviço de referência de per si e também sobre as atividades que têm ocorrido, principalmente nas últimas duas décadas. Vou-me ouvir falar muito em pessoas, porque os serviços são criados, os serviços encontram-se no dia-a-dia no contacto com as pessoas, mas muitas vezes faltam nomes. E eu acho que a instituição precisa de criar memória, e a memória também é criada com as pessoas que fazem os serviços. Portanto, não se admirem se vocês ouvirem falar em pessoas, muitas delas que já faleceram, muitas delas que ainda vêm do tempo em que o Arquivo Nacional se encontrava em São Bento, mas pronto, não se admirem disso. O que é que poderemos dizer? Há aqui um conjunto de questões que eu queria refletir convosco, lançar basicamente esses termos que são muito importantes num serviço de referência. A interação com a comunidade. Esta comunidade é uma comunidade em sentido amplo, daí que o título desta reflexão se chama Serviço de Referência e uma Janela para o Mundo, porque é um mundo que não se circunscreve aqui ao nosso mundo físico, aqui do Arquivo Nacional, mas é um mundo que, como o próprio nome indica, abrange desde os cinco continentes. nós temos todos os dias, temos o contato, seja por mail, seja através do Cravo, seja através de, telefonicamente, com todos os cantos do mundo. E nós tentamos, dentro das nossas possibilidades, tentamos dar resposta a esse tipo de questões que nos vão servindo, que nos vão ocorrendo. Outro item que eu penso que é importante, e estamos a falar mais uma vez, e vocês vão ouvir falar muitas vezes dessa questão, aliás, ele está aí a negrito, serviço público. Serviço público requer eficiência, requer eficácia, e dentro do possível, a rapidez na resposta às solicitações várias e múltiplas que nos são colocadas. Tolerância, isenção e inclusão. São três termos que nos dias de hoje, e estando nós a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, são questões que devem estar sempre presentes no nosso dia-a-dia. Eu salientaria a questão, o termo da inclusão, porque é um termo que é muito, muito, muito atual. E essa inclusão é uma inclusão que, passo o termo, inclui todos os cidadãos, sejam eles de qualquer nacionalidade, sejam eles de qualquer, em termos geracionais, desde os mais novos, a partir dos 16 anos, até às pessoas mais idosas. E temos que pensar aqui que muitas vezes estamos a lidar com pessoas muito, muito, já muito idosas, que não dominam e nos tempos que correm, nós utilizamos muito os sistemas informáticos. E são pessoas que muitas vezes não têm capacidade, nem têm conhecimentos de informática. E aí, nós temos que ter o bom senso de muitas vezes, grande parte das vezes, tornear as situações mais complexas e, através do nosso apoio, de tentar que essas pessoas se lhes sejam facultados os serviços que elas pretendem. A inclusão é um termo muito, muito importante. Depois, quem está num serviço de referência tem que ter, parece uma questão de lá para a Alice, mas tem que ter conhecimento dos conteúdos do Arquivo Nacional. O membro de um serviço de referência é quase como que, em termos de esportivos, é quase como um globetrotter em termos do basquetebol. Tem que tem que tocar tem que tocar muitas, muitas, muitas teclas, tem que estar, tentar estar sempre atualizado e, acima de tudo, tem que conhecer os fundos que compõem, neste caso, o Arquivo Nacional e como eu ponho aí, e não só. E o não só engloba os fundos que estejam nos arquivos distritais. E estão os colegas aqui a ouvir-nos e sabem disso perfeitamente. E nós, enquanto o Arquivo Nacional, e eu falo um bocadinho também por mim, eu na minha capacidade de ter que validar muitos pedidos através do CRAV, e vocês todos conhecem a plataforma, são muitos os pedidos quer de pesquisa, quer pedidos de informação, que muitas vezes estão direcionados para o Arquivo Nacional e que nós os reencaminhamos para cada um dos arquivos distritais. Falo no Arquivo Nacional, falo nos arquivos distritais, mas falo também da necessidade que todos temos de conhecer os fundos que existem nos arquivos municipais, os fundos que existem nos arquivos centrais da Administração Central do Estado, e nós temos muitos contactos e temos de estar sempre em contacto com os diversos, com as diversas Secretarias Gerais que possuem arquivos históricos à sua guarda. A função do Arquivo Nacional e do Serviço de Referência em particular será o de abrir portas ao conhecimento e à informação. Será o de direcionar os utilizadores para outras instituições, não só arquivos, como também bibliotecas e centros de documentação. e aqui no interior do Arquivo Nacional é importantíssimo que o Serviço de Referência interaja com outros serviços do Arquivo Nacional, com a divisão de tratamento arquivístico, com a conservação e restauro, com o núcleo que trata da questão das exposições e do serviço educativo e com o núcleo de reprodução. Por outro lado, há também a necessidade de interagir com outros arquivos da Administração Central, arquivos distritais, arquivos municipais e também arquivos que se situem portanto no estrangeiro, em qualquer continente que ele situa. Desculpem que eu ouvi aqui. Portanto, quatro vetores que eu queria apontar aqui ao nível do serviço de referência. Quatro vetores fundamentais. Por um lado, o presencial, as pessoas que se dirigem aqui ao Arquivo Nacional. Por outro lado, o cidadão que faz, efetua pedidos através do CRAV, os pedidos que são feitos através do correio eletrónico e também todos os contactos telefónicos que nos solicitam. Queria-vos dar só aqui um conjunto de números para o período de 1 de janeiro a 31 de maio deste ano de 2024, os serviços prestados pelo serviço de referência. Eu, quando falo aqui, estou sempre a englobar todos os outros setores, todos os outros serviços do Arquivo Nacional que compõem o Arquivo Nacional. Quer o serviço de tratamento arquivístico, quer o núcleo de reprodução, quer a divisão de disponibilização e de documentos digitais, quer os serviços de, quer outros serviços. Portanto, em termos de pedidos de consulta presencial, foram feitos 9100 pedidos de consulta presencial, 2703 pedidos de consulta antecipada, pedidos de informação foram feitos 483 pedidos de informação e ao nível das pesquisas temos 1360 pedidos de pesquisa tendo sido já concluídos 1190. Dentro destes pedidos de pesquisa temos os pedidos que são feitos para o Arquivo da PIDE DGS, pedidos de pesquisa na PIDE DGS, pedidos ao nível dos paroquiais, da documentação de caráter paroquial, documentação de caráter notarial e documentação do registro civil. Antes de eu mostrar e penso que não será novidade nenhuma e não vou perder muito tempo com a questão do CRAV porque basicamente todas as pessoas que estão a assistir a esta comunicação são pessoas que lidam diariamente com o CRAV e sabem bem daquilo que eu falo. Aquilo que eu queria salientar é que basicamente nos últimos 10 anos o Arquivo Nacional passou a mudar um pouco o seu registro. Se até aos 10, 15 anos esta parte o Arquivo Nacional da Torre do Tom podia-se dizer que era uma instituição histórica ou barra cultural, o que é que isto significa? Significa que quem acorria aqui ao Arquivo Nacional seriam os investigadores, os doutorados que pretendiam fazer portanto as suas teses. Neste momento e pronto, e para além daquela massa enorme de historiadores e de genealogistas, o que é que assistimos nos últimos 10, 15 anos? assistimos a uma a um crescimento um crescimento assinalável por parte da documentação proveniente das conservatórias, proveniente dos tribunais e isso o que é que originou? Originou que hoje em dia o que nós temos no nosso dia-a-dia temos uma entrada massiva de cidadãos comuns, cidadãos como nós que vêm se acorrem ao Arquivo Nacional que nos mandam mails que fazem pedidos através do Cravo para efeitos de para obtenção de documentos de caráter legal e isso veio alterar e muito as nossas as nossas o nosso atendimento e as nossas as nossas respostas e isso faz todo o sentido portanto hoje pode-se dizer que será não direi 50% por 50% mas andará lá muito perto disso não tem números que em termos de em termos de pedidos porque não os tenho em termos de pedido para falar nisto mas quer quer a minha colega Rosa quer a minha colega Anabela poderão comprovar que quer ao nível do tratamento físico quer ao nível das respostas que são dadas em termos dos pedidos de certidão em termos de pedidos de reprodução como esse aumento é visível claro que também e isso é inegável dia para dia estão disponibilizados online um conjunto imenso de documentação de caráter notarial de caráter judicial de caráter paroquial e isso é também prova daquilo que eu estou a dizer agora serve ao serviço da referência dar resposta depois às questões e às perguntas que as pessoas nos colocam como podem ver aí na tela temos um conjunto de serviços que são disponibilizados ao cidadão pedidos de reprodução pedidos de consulta presencial pedidos antecipados de consulta pedidos de pesquisa pedidos de informação pedidos de incertidão e pedidos de averbamento tudo está disponível online basta basta escolher um destes um destes itens como vos digo eu não vou entrar aqui em promenor em cada um deles porque cada um deles tem a sua especificidade entraria entraria talvez aqui no pedido no pedido de consulta presencial este é um é só uma amostra aqui neste 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 slide eu escolhi aqui o arquivo nacional da Torre do Tombo mas qualquer um dos arquivos distritais tem uma 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 patilha específica para que cada o cidadão possa clicar nessa patilha e possa depois de digitar cota ou código de referência porque muitas vezes a documentação não possui código de referência e o que as pessoas colocam na cota atual é um conjunto de muitas vezes de representações de referências que não correspondem muitas vezes àquilo que hoje em dia nós temos em termos de documentação descrita e por isso é que o serviço de referência é fundamental na validação na validação desses pedidos muitas vezes temos cidadãos investigadores é um exemplo que colocam referências de publicações muitas vezes do início do século passado e elas muitas vezes já estão completamente desatualizadas daí que a importância da validação para que não crie ruído e para que o serviço seja prestado de forma mais efetiva e mais clara era isso que eu esta parte aqui portanto uma das questões a abordar é essa que eu já vos falei será a comunicação da documentação contemporânea proveniente de conservatórias tribunais cartórios etc que constitui para os colegas da referência um desafio diário na tentativa de dar aos cidadãos respostas em tempo útil é importante falar não só para investigadores mas dar a conhecer a parte mais prática do papel do arquivo nacional para a resolução de problemas assuntos dia a dia do cidadão comum há uma necessidade há necessidade que os investigadores acorram aos arquivos aqui a questão não parte só do arquivo nacional como é evidente o arquivo nacional é um serviço pronto é um serviço público mas há aqui questões que estão a montante são questões que estão a montante do arquivo nacional e em muitos casos estão mais ao nível da academia nós não conseguimos conciliar os currículos os currículos universitários os currículos universitários muitas vezes não se compadecem com o tempo de resposta que o arquivo nacional poderá poderá oferecer e daí que aquilo que muitas vezes nós sugerimos é que quando qualquer investigador nacional ou estrangeiro pretenda com ocorrer ao arquivo nacional com algum tempo faça antecipadamente uma uma auspultação ao estado da documentação da documentação que pretende consultar de forma a que o arquivo nacional em tempo útil possa trabalhar possa tratar essa documentação e possa disponibilizar em termo útil depois efetivamente aos utilizadores seria impossível como é evidente que os milhões e milhões de documentos fossem descritos e nem é isso que se pretende portanto daí que eu dou sempre um exemplo que aconteceu já lá há uns bons 25 anos em que uma determinada documentação neste caso uma documentação do Ministério do Reino um investigador que veio talvez por isso que veio da Índia ele tinha que e sabia aquilo que tinha a consultar ele tinha que consultar cerca de 350 caixas para a sua tese de doutoramento o que é que acontece ele não não mostrou nenhum qualquer problema esteve cá cerca de seis meses consultou a documentação e conseguiu fazer a sua tese de doutoramento em tempo em tempo útil portanto não se pede que todos os investigadores e todos tenham o mesmo grau de paciência que este investigador indiano teve mas o que o Arquivo Nacional pode é muito bem oferecer a documentação e depois cabe aos investigadores ter essa paciência para que depois possam desenvolver a sua investigação era também importante que por parte dos investigadores houvesse um maior conhecimento da história quer da história das instituições quer da história dos arquivos particulares quer de qualquer tipo de história ela encontra-se ao nível da descrição ao nível dos fundos encontra-se na história da história administrativa da história da família da história das empresas mas muitas vezes este desconhecimento leva também a algumas perplexidades por parte de quem aqui acorre e que desconhece completamente os fundos que pretende consultar é um termo que nós não devemos também deixar de falar o arquivo nós o arquivo nacional para todos os efeitos e em muitas áreas é o poder é o poder de ter muitas vezes a informação e há muitos casos eu posso dar conta de principalmente nos casos das instituições contemporâneas o caso da polícia política o caso da legião portuguesa pronto das instituições contemporâneas isso ocorre em que a informação não está disponível quer online quer na própria sala de referência é portanto são portanto os técnicos que procedem às pesquisas que são solicitadas nos bastidores portanto nos depósitos do arquivo nacional e portanto nunca devemos esquecer do grau de responsabilidade que nós temos sobre nós na resposta a dar aos utilizadores e também no que o tempo de resposta do arquivo principalmente nestas nestas neste tipo de documentação é muito diferente do tempo de espera que é suposto receber por parte de várias entidades nomeadamente dos órgãos de comunicação social sejam eles televisões sejam eles jornais sejam eles rádios muitas vezes causa alguma perplexidade por parte desses órgãos de comunicação social o ter que esperar algum tempo pela resposta às suas solicitações ora o arquivo nacional não é um banco de dados único e exclusivamente dessas dessas instituições desses órgãos de comunicação social e portanto nós não podemos vamos lá ver nós não podemos muitas vezes responder com a brevidade que esses órgãos de comunicação social esperam de nós a única coisa que eu peço eu peço enquanto responsável pelo setor da divisão de comunicação e mais concretamente o serviço de referência é que nunca alguém que a corra seja presencialmente seja através de mail seja através de telefone seja através do CRAV nunca se lhes feche uma porta as portas neste caso as janelas porque também é uma questão poderá ser também uma questão de mobiliário nunca uma porta a uma janela é fechada a qualquer cidadão e mesmo que o arquivo nacional não possua na sua documentação aquilo que alguém pretenda há que saber direcionar essas pessoas para os locais competentes sejam eles arquivos sejam eles bibliotecas sejam eles centros de documentação um técnico do serviço de referência quase em exclusivo estou a falar muitas vezes em sentido literal terá sempre que estar atento 24 sobre 24 horas às solicitações que são feitas pelo cidadão dentro do possível claro que muitas vezes isso não é possível e há pedidos que demoram um pouco mais mas a pretensão é que quer na validação dos pedidos que são feitos pelo CRAB quer na resposta aos mails e em interação quer com os outros setores do arquivo nacional seja feita dada essa resposta eu queria só concluir a minha comunicação e esperar que vocês ainda não estejam a dormir mas queria concluir com a ressalva de vários nomes como eu vos disse no início um serviço de referência tal como qualquer outro serviço implica pessoas e um serviço de referência para já é um serviço sempre aberto e sempre em construção mas que ele mas para que o serviço de referência no caso em particular da Torre do Tom esteja hoje em dia esteja hoje em dia em funcionamento eu não queria deixar de 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 mencionar aqui ainda de São Bento e apesar de não haver serviço de referência uma das pessoas que foi uma referência em em São Bento que era penso que vocês alguns ainda a conheceram que era a Dona Helena a Dona Helena Barros foi uma pessoa fundamental naquilo que na altura em São Bento se apelidava de Sala dos Índices e ainda muitos dos leitores que ainda alguns felizmente ainda são vivos que ainda acorrem ao Arquivo Nacional ainda se lembram do trabalho gigantesco efetuado pela Dona Helena que ao seu à sua à sua à sua maneira foi um verdadeiro serviço de referência dentro dentro do Arquivo Nacional depois quando viemos aqui para São Bento em 89-90 eu e e e e quero que vocês não me levem a mal o nome destas pessoas que eu vos vou dizer aqui são pessoas que no meu entendimento são pessoas relevantes mas que representam a todos os outros colegas que por aqui passaram e que deixaram a sua marca também no serviço de referência e portanto mencionar-te ocorre o nome dessas pessoas Maria de Lourdes Henrique Pedro Penteado Maria Odete Martins Célia Gomes Ana Isabel Fernandes e Ana Maria Fernandes portanto a todos eles se deve um pouco do trabalho que hoje em dia é efetuado pelo serviço de referência e que penso principalmente para o bem deixou a sua marca aqui no Arquivo Nacional eu terminaria a minha comunicação já vai longa eu pedia-vos caso vocês tenham algumas questões que queiram colocar agradecer-vos agradecer-vos a vossa disponibilidade e pronto podem podem contar sempre comigo através destes contactos ou contacto oficial do Arquivo Nacional o mail de arroba de glab.gov.pt e o pessoal que é o paulo.tormecero arroba de glab.gov.pt portanto a todos o meu muito obrigado excelente comunicação como sempre antes de chegar alguma pergunta se calhar eu fazia uma que me surgiu logo aqui quando falaste da urgência de respostas que vocês têm que dar e tem a ver com a acumulação dos 50 anos do 25 de Abril isto deve ter sido uma situação complicada com os órgãos de comunicação a querer informações inéditas é verdade ou é especular obrigado Mário para te ser sincero para te ser sincero nós este ano estamos a comemorar e bem os 50 anos do 25 de Abril mas o 25 de Abril há todos os anos e portanto todos os anos e pelo menos há 17 anos que é a altura em que eu sou responsável pela divisão de comunicação todos os anos neste período basicamente a partir de Março Abril as solicitações são são mais que muitas portanto solicitação para pedidos de pesquisa de cidadãos solicitações para investigadores claro que a comunicação social os jornais a televisão as rádios centram-se muito neste período mas acho que o Arquivo Nacional já está já está penso eu muito maduro e não é o maio maduro maio mas é o abril o abril maduro que nos permite responder acho eu com dignamente a todos a todas as suas situações e pronto já não já não nos causa assim tanta tanto 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 stress até porque já há muito trabalho feito desde a altura em que os em que os arquivos da PIDGS abriram ao público em 94 e basicamente é foi só mais uma foi só mais uma mais uma efeméride muito obrigado mais uma vez mas não não